A CAUCANA TV A CAUCANA TV está presente neste evento para poder conversar com os dirigentes e informar à sociedade sobre a importância dos consumidores poderem aderir os seus serviços. Na Purifiltro acreditamos que mais pureza e mais qualidade da sua água é fundamental para mais saúde e mais vida. Buscamos incansavelmente as melhores tecnologias de filtragem e purificação para que os nossos produtos façam um verdadeiro tratamento da sua água. Purifiltro dá-te sempre mais. Purifiltro dá-te sempre mais. Primeiramente gostaríamos de agradecer em nome da Purifiltro a presença de todos. Dizer que sejam bem-vindos à nossa empresa aqui no município de Benguela. Nós, a Purifiltro, já estamos aqui em Benguela há quase três anos, mas estávamos localizados no município do Lubito. Em Benguela, hoje é o dia em que vamos inaugurar a nossa loja. Vocês são aquelas pessoas especiais que a Purifiltro convidou, porque é muito importante a vossa presença aqui. Temos uma mais, temos aqui a doutora Cunha, ela que é uma das responsáveis da área do Hospital Geral. Está aqui também para acompanhar a abertura da loja Purifiltro, pela importância que os produtos Purifiltro têm na saúde das nossas famílias. Sejam todos bem-vindos. Vamos acompanhar agora o corte da fita para nos possibilitar entrar e conhecer as coisas que ali estão. Muito obrigada. Obrigada. Senhora Palmeira, qual é a representatividade da loja da Purifiltro na cidade de Benguela? Muito obrigada, TV Calcana. A Purifiltro aqui no município de Benguela vai representar às famílias a solução para a resolução dos problemas, daquilo que tem sido a dificuldade que as famílias têm encontrado para consumir a água tratada. Nós vimos muitas famílias aqui no município de Benguela que consomem água não tratada. E este consumo de água não tratada provoca muitas doenças, provoca muitas situações a famílias que têm tido muitos custos, outras por consumo de água mineral. Já com o Purifiltro aqui nós temos a solução para todas essas questões. E nós damos a possibilidade aos nossos clientes, temos produto de todos os preços, daremos a possibilidade de fazer pagamento por prestações para facilitar a todas as famílias benguelenses. Segundo a empresa de saneamento básico de Benguela, afirma que 70% da sociedade benguelense consegue ter a água em canalização. Então, podemos assim dizer que a Purifiltro vem para acabar com essa situação ou pelo menos moderar essa situação? A Purifiltro não vem para acabar, mas vem para moderar esta situação, porque a empresa de saneamento de água oferece-nos água sim, mas não nos dá água 100% tratada. Nós fizemos venda de filtros de água e com esses filtros as famílias terão a possibilidade de consumir água filtrada, onde pode ter o sistema WF30, que nele contém o carvão atival do sedimento, que ajuda a matar ou eliminar algumas partículas inapropriadas da água, que facilita bastante e ajudará muito, mas muito mesmo, a evitar muitas questões que são causadas pela água. Que apelo deixa a sociedade benguelense sobre a loja da Purifiltro? Alô, Benguela, é importante que nós as famílias consumamos água tratada, venham conhecer a nossa loja, não irão se arrepender, porque aqui vocês encontrarão a solução para muitas questões. Nós também daremos a possibilidade de ter o técnico a nosso custo, a nosso custo e apelamos-vos a não hesitarem a vir conhecer a loja Purifiltro, porque nós estamos aqui, a nossa missão é prestar serviço com qualidade aos nossos clientes, satisfazer a necessidade dos nossos clientes e dar aos nossos clientes a possibilidade de ter uma vida saudável. Com uma água bem tratada, terás uma vida saudável, evitarás muitas questões na família, venha a Purifiltro, porque a Purifiltro dá-te sempre o mais. É fácil, facilita porque não te dá trabalho de ter que adquirir a água, aqueles bidões de água para poder carregar. É instalado diretamente na corrente de água que tiver. Ela armazena, ela já tem tudo aqui. Acredita que a Purifiltro poderá mudar a vida dos cidadãos benguelenses? Olha, acreditamos que sim. É mais uma oferta à população de Benguela em termos de melhorias, da possibilidade de melhorias de consumo de água, ou seja, a purificação de água para o consumo. Compreendendo aquilo que são os vossos produtos, não é? Acreditamos nós que a população terá essa possibilidade, aqueles que puderem comprar ou adquirir os vossos produtos, passarão a consumir uma água purificada, uma água melhor para o consumo verdadeiramente dito. Dizer que esta empresa vem mesmo para ajudar aquela população que não tem água purificada em casa. E também pude constatar aqui que tem alguns materiais que estão no bolso de muita gente. Acredito eu que a Purifiltro tem um excelente serviço a oferecer à nossa população. E acredito que também tem preços acessíveis para os nossos bolsos mesmo. E que apelo deixa para os cidadãos que ainda não têm conhecimento, não têm contato com a Purifiltro, não tiveram contato, o que tem a dizer a essas pessoas? O apelo que eu tenho a deixar é que venham, venham conhecer a Purifiltro, venham adquirir os filtros que têm e para melhorar a qualidade de vida. Pela apresentação que nós recebemos por parte da gestora, deu para perceber que evitaria muitas doenças na minha casa, evitaria, portanto, muitas situações adquirindo um produto do gênero. E até porque apresentaram-nos um mais pequeno, não é? Que é o mais barato para as famílias de uma renda mais baixa. Que eu acho que adquirindo no valor de 5 mil quanzas, conforme lhes foi apresentado, e depois é simples de manusear, é só colocar na torneira. Eu penso que o preço não seria o elemento a colocarmos em frente. Esse é o meu ponto de vista. Eu até recomendaria que a Purifiltro abrisse já o leque de marketing ou de busca das empresas, por exemplo, que tenham muito atendimento público para a aquisição dos vossos produtos, porque isso também temos verificado que as instituições não têm, algumas instituições não possuem um equipamento apropriado para oferecer água para os clientes ou para as pessoas que procuram aqueles serviços. Então, acredito que com essas máquinas, esses equipamentos que nós vimos aqui, aqueles que perceberem, que quiserem, terão uma água em condições para oferecer aos clientes e àqueles que procuram os serviços. Estes aqui são sedimentos, este é o carvão ativado, estes são os sistemas para o Big Blue. O Big Blue, denominamos o Big Blue, aqueles dois copos que aí aparecem, que são os sistemas do Big Blue. Estes sistemas são os copos para, são os WF30. Nesses WF30, nós utilizamos estes dois filtros. O cliente tem a possibilidade de adquirir apenas um copo, ou então adquirir os três copos. Se o cliente adquirir apenas um copo, o cliente vai utilizar dois filtros, que é o carvão ativado e o sedimento. Temos também aqui a lâmpada outra violeta, que pode ser acompanhado na aquisição destes sistemas que aí apresenta. Temos a famosa, o famoso purivida, ou a famosa osmose inversa. Ela está aqui deste lado. A osmose inversa é um sistema de filtragem de água, que dá-te a água purificada, ou o pH da osmose inversa é o mesmo com o pH da água mineral. E esse sistema é muito valioso, por quê? Porque dá-te água filtrada e também facilita-te muito na manutenção. Ao adquirir o mesmo que todos os produtos hoje estão em promoção, quem adquirir hoje vai adquirir com um preço muito baixo, onde pagaria R$ 171 mil, vai pagar R$ 99 mil apenas. Já nesse sistema, em vez de pagar R$ 331 mil, que é o preço dele normal, vai pagar apenas R$ 200 mil quase. Bem, a ideia é colocarmos o mesmo na torneira, então como é que fica a questão da manutenção? E já acabamos de ouvir que são três meses. Depois de três meses, deitamos, ou existe um processo de reciclagem desse material? Na verdade existe, mas parte dos nossos clientes que adquirem este produto, eles não optam muito pela manutenção, por causa das condições que a nossa água tem. Depois de ter comprado o material, a parte da colocação, então, da montagem, é por parte do comprador ou então da empresa? A Puro Filtro oferece este trabalho. Depois de adquirir, nós temos a área técnica, e a área técnica vai até a casa do cliente. Primeiro, fazer o levantamento da área que vai se fazer a instalação do sistema. Nós mesmos adquirimos os acessórios de instalação, ou seja, no pagamento que o cliente faz já está incluído tudo. Muitas das vezes temos a água, no final do dia, se colocamos em algum recipiente, damos conta que tem impurezas. Então, como o próprio termo diz, Puro Filtro é para termos a água um bocadinho mais apropriada para o consumo. Então, isso de certeza que vai, em termos de saúde, vai reduzir, para aqueles que aderirem à compra, à obtenção destes produtos, a reduzir doenças relacionadas com a impureza da água, a ingestão de águas, águas maltratadas ou não tratadas. Então, o nosso apelo é que todos que aqui se encontram sejam porta-vozes para disseminar ou ajudar a fazer o marketing da empresa, de maneiras que todos adquiram esse produto. Acho que nós vamos fazer parte da clientela da empresa também. Convido também os presentes que sejam, façam exatamente o mesmo. E muito obrigada a todos. Este foi o bloco informativo da Calcana TV. Apresentamos para si a loja da Puro Filtro. Quem fala para a voz é a Roda Salubuca e esta é a Calcana TV. Muito boa tarde. E aí E aí E aí E aí